Música Olá, boa noite. Olá, boa noite. Nós falamos ao vivo direto do Parque da Harmonia. Começa agora mais um programa especial da TVE nessa semana farroupilha. Aqui no acampamento da Harmonia, no acampamento de Porto Alegre, até domingo acontecem os festejos em homenagem ao 20 de setembro. É bastante feio aqui, né, Lívia? É, Dalva, nesse momento a temperatura está na casa dos 15 graus e chove. O parque está um pouco alagado, um movimento menor do que ontem. Mesmo assim, tem gente chegando, alguns de sombrinha na mão para aproveitar o fim do dia aqui no acampamento farroupilha. É isso aí. E nessa semana tão especial para todos nós gaúchos, a gente aproveitou para conversar com algumas pessoas que circulam aqui pelo acampamento farroupilha de Porto Alegre e ver, quem sabe, afinal, o que aconteceu no 20 de setembro. A reportagem de Geni Dobrovowski também mostra como surgiram os piquetes aqui no Parque da Harmonia. Vamos conferir. E nós estamos aqui no acampamento farroupilha de Porto Alegre, primeira região tradicionalista do Rio Grande do Sul. Será que as pessoas sabem o significado do dia do gaúcho, o 20 de setembro? Eu sei os motivos, eu estudei os motivos, mas não lembro agora. Ah, eu não sei bem dizer agora, só sei que é da semana, é, em homenagem à semana farroupilha, né? A nossa defesa do nosso estado, né, inovação, e é um dia muito de orgulho para todos nós, né? O 20 de setembro marca o início da Revolução Farroupilha, né? Que foi uma guerra que surgiu aqui, que na verdade, penso que é separatista. Não que não quisesse separar o Rio Grande do resto do país, mas sim transformar o resto do Brasil numa república. Em 20 de setembro de 1835, os farroupilhas liderados por Bento Gonçalves venciam o confronto da Ponte da Azenha e entravam na província de Porto Alegre. Iniciou-se a Guerra dos Farapos, que durou sete anos. Também chamada de Revolução Farroupilha, é considerada uma das mais importantes passagens da história do Rio Grande do Sul. Um marco na formação política e social do estado. Tanto que, em 1978, foi decretado feriado estadual. Em 1982, tem início o acampamento Farroupilha no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. Antes, em 1979, já se instalava o primeiro piquete improvisado com barracas. A família Carrão foi uma das pioneiras do acampamento Farroupilha aqui na capital gaúcha. Vocês seguem com o primeiro piquete lá desde 1900 e...? Em 1979, quando meu avô fundou. E em 1982, quando foi inaugurada a Estância da Harmonia, o Parque da Harmonia, o piquete já estava aqui dentro já, há um tempo já. Então, até hoje. Até hoje, no tempo das barracas ainda. Eu não era nascido, mas meu pai e meu avô que começaram essa história. Mas, afinal, o que são os piquetes? O piquete era para piquetear os cavalos. É um acampamento onde os cavalarianos deixavam os cavalos e descansavam. Então, na verdade, a nossa festa aqui, entrava os cavalos. Hoje está proibido. Proibido só com os cavalos no dia 20 de setembro. O piquete hoje, ele abrange toda essa parte, né? A cultura, o cavalo, a amizade, o churrasco, né? Um dos piquetes que pode ser visitado é o Bolhadeira de Prata, que mantém projetos para manter a tradição das novas gerações. 500 crianças de comunidades de Porto Alegre foram recebidas no piquete. O projeto foi reconhecido por apostar nas crianças. Afinal, são eles que vão garantir a continuidade dessa cultura. Todo mundo se entregou. Todos aqui estão envolvidos. Tenho certificado para todos. O Gustavo foi um parceiro que participou junto. Então, está de parabéns, tu e a tua entidade. A ideia é, no ano que vem, trazer mais de mil crianças para que elas tenham a oportunidade de se envolver com a nossa tradição. Além de relembrar as nossas tradições e a história de lutas, o 20 de setembro também é importante para o turismo. Aqui na capital, por exemplo, a expectativa é de que o acampamento Farroupilha receba mais de um milhão de visitantes. Por isso, a gente conversa agora com o diretor de turismo e eventos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico da capital, Leandro Ballardin. Leandro, é um momento muito importante para o Estado, movimenta todo o nosso turismo com a importância do 20 de setembro para os gaúchos. Boa noite. Boa noite, Dalva, Lívia, boa noite a todos. Sem dúvida alguma, é imensurável o retorno em matéria de turismo para a capital Porto Alegre, quando aqui, acampados no Parque da Harmonia, mais de três centenas de piquetes e CTGs se reúnem para confraternizar, congregar e propagar a nossa cultura gaúcha. Então, a gente tem essa perspectiva, sim, de um milhão de pessoas que passarão pelo Parque da Harmonia. Muitos deles deixarão economias significativas na nossa cidade, não só aqui no parque, como também em outros meios atrativos turísticos de nossa cidade. Vem gente de outras cidades, pessoas de fora do Estado também. E como é que a capital se prepara para receber esses visitantes? Tem uma programação especial acontecendo? Tem. As ações da Prefeitura Municipal na questão do turismo, está com uma unidade móvel aqui dentro do Parque da Harmonia, o City Móvel, que faz a orientação de caminhadas turísticas, guiadas em todos os acampamentos e piquetes. Tem atividades de oficinas que vão desde matéria de gastronomia, de oficinas de dança, de chimarrão, da cultura gaúcha, que são acompanhadas, monitoradas e orientadas pelos nossos guias. E todas as unidades dos sítios da cidade estão orientando e divulgando. Mas uma atração importante é o Linha Turismo, que é aquele ônibus móvel que nós temos que faz com que os passeios tragam os turistas até a porta do parque, de hora em hora, de terça a domingo, aqui no Parque da Harmonia. E o Turismo de Galpão? O Turismo de Galpão é um projeto muito significativo da Prefeitura, que faz com que cada galpão que tem atividades e projetos culturais, tenha grupos conduzidos e com acompanhamento do nosso guia, que conta a história dos festejos, das tradições, da cultura gaúcha e também conduz esses turistas até o local do parque, do galpão, onde está acontecendo a festividade. Eu queria ressaltar que quase 2 mil turistas que foram acompanhados nos últimos dias têm origem, inclusive, do exterior, de 3 ou 4 países que a gente acompanhou, de vários estados e muita gente do nosso interior do Rio Grande do Sul. É possível ter uma ideia de quanto em renda esses turistas movimentam na Semana Farroupilha? Olha, uma pessoa que vai pernoitar na cidade, sem dúvida alguma, como ela já deixou uma diária, uma, duas ou três refeições, é no táxi, é no Uber, enfim, é no aplicativo, nos restaurantes. Então, uma média estimativa baixa, por mínimo, para a pessoa que vem de fora, é no mínimo de R$ 350,00. Esse é um ticket baixo, né? Por dia. Por dia. E para quem quiser, então, conferir essas atividades, caminhada guiada, por exemplo, ainda tem? Exatamente. Amanhã temos às 15 horas. Todos os dias tem a unidade que está aqui no centro do Parque da Harmonia. Ela recebe o turista, ela acompanha. Contacte conosco nos nossos pontos de turismo, que nós vamos fazer toda a orientação, todo o encaminhamento para que a pessoa seja bem acompanhada aqui nesta cidade gaúcha que nós temos. Tá certo. Muito obrigada, Leandro Balardim, pela entrevista, pela sua participação aqui no especial da Semana Farroupilha da TVE. Boa noite. E a gente muda um pouquinho de assunto agora para trazer as informações do tempo. Será que essa chuva, que hoje está alagando um pouquinho o acampamento, continua amanhã? Nossa expectativa é de que o final da Semana Farroupilha seja de sol. Vamos ver o que vai acontecer, então? Conferir a previsão no mapa. O tempo será parcialmente nublado em quase todas as áreas do estado nesta quarta-feira. A chuva permanece apenas nos campos de cima da serra. As temperaturas ficarão agradáveis ao longo do dia. Na região metropolitana, ventos fracos. Em Porto Alegre, mínima de 11 e máxima de 21 graus. Oscilação entre 6 e 19 em Candiota, no sul do estado. E no município de São Luís Gonzaga, nas missões, os termômetros irão dos 13 aos 23 graus. Não é só de festa e tradição que vivem os piquetes aqui do acampamento Farroupilha. Dá também para buscar emprego. A Associação dos Funcionários, em conjunto com a direção da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, FGTAS, está com o Cine Móvel no Parque da Harmonia. Diariamente, das 10 da manhã às 4 da tarde, em frente ao DTG Sentinela da Tradição, que pode ser avistado por quem passa na Avenida Presidente João Goulart, na Orla do Guaíba. É possível encaminhar carteira de trabalho e previdência social, além de verificar vagas de emprego e sair com a entrevista agendada. A gente conseguiu esse ano, em função da crise, pensando no melhor para aquele que é a razão do nosso serviço, prestar esse serviço também aqui. É um projeto chamado A Tradição Promovendo a Inclusão Social. O que ele precisa trazer para nós aqui é a carteira de trabalho, a sua identidade, e aí a gente faz esse trabalho de verificação de vagas e o possível encaminhamento dele para o mercado de trabalho. E quem passeia aqui pelo acampamento também encontra algumas atrações curiosas, até porque cada piquete precisa apresentar um projeto cultural para tentar preservar, ajudar a preservar as nossas tradições, cultura e história. Aí surgem algumas ideias criativas, como essa do piquete Estrela Gaúcha. Dá uma olhada. Cultura Gaúcha tem churrasco, tem chimarrão, tem música, tem dança, mas para quem passeia aqui pelos corredores do acampamento Farroupilha, também tem literatura? Dá só uma olhada nessa biblioteca aérea que a gente encontrou aqui no espiquete. A biblioteca aérea é uma provocação às pessoas a conhecer um pouco mais da cultura gaúcha, da literatura gaúcha, e despertar a curiosidade das pessoas. Você não tem aquele conforto de uma biblioteca, mas serve para provocar e para divulgar o livro. Uma ideia que chama a atenção de quem passa. A criançada adorou. Eu achei bem legal, porque lá na minha escola também tem livro pendurado, que é em quadrinhos também, que é bem legal. E a gente está aqui para se inspirar também. Bem legal. Eu gostei dos livros. Dá uma vontade de abrir o livro e ler, né, para ver como é que é. Achei bem legal. E a cultura gaúcha está bem representada. Nós temos aqui, ó, a poesia do Jaime Caetano Brau, nós temos aqui o livro do cinema do Teixeirinha, temos o Mário Quintana, também temos um livro do Paixão Cortes, né, e vários outros exemplos da trilogia do Gaúcha Pé do Ciro Martins, a trilogia do Pampa do Ivan Pedro Martins. Tem um bom apanhado de livros que serve para despertar bastante a curiosidade do povo aí. Fica aí, então, uma boa dica para quem passar por aqui e conferir essa inusitada biblioteca. E depois de literatura, chegou a hora da música aqui no nosso especial da Semana Farroupilha. Daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, quem sobe ao palco, esse palco principal que está aqui ao fundo, é o Raineri Spor, por isso a gente está recebendo ele hoje à noite, ele que vem acompanhado da gaita do Jorge Rodrigues. O Raineri Spor, ele já foi premiado diversas vezes em festivais nativistas, que inclusive começou a frequentar aos 13 anos de idade, também atuou como jurado em alguns deles, e recebeu, aliás, foi indicado por três vezes ao prêmio Teixeirinha da Assembleia Legislativa do Estado, como o melhor cantor do ano. Seu último trabalho é Na Volta da Estrada, lançado em 2018. Boa noite, Raineri. Bom, você que frequentou muito festivais nativistas, qual a sua avaliação em relação a eles nos últimos anos? O que mudou nos últimos tempos? Tem ainda muita oportunidade para quem quer participar? Sim, isso é uma oportunidade maravilhosa, né? A cultura sempre condiz com isso, né? E a mudança foi que essa nova geração, né? Já que eu sou uma nova geração, mas tem um pessoal muito bom, tem mais participação de mulheres em festivais, eu fico muito faceiro por isso, está dando oportunidade para todo mundo, e a cultura, eu digo assim, a cultura não há de morrer. Está muito bonito isso. Bom, e musicalmente, tem aparecido expressões culturais e ritmos novos na cultura gaúcha? Sim, sim. Na música gaúcha. Isso sempre tem, como a renovação de novos poetas, renovação de músicos que estudam fora do país, que estudam outro tipo de música, sempre há uma renovação, e isso está muito importante. Apesar da renovação, muitos ainda conservam seus clássicos, seu tradicionalismo. Bom, recentemente você tem trabalhado no projeto Regalos, é isso mesmo? O que seria esse projeto? O projeto Regalos é um projeto de músicas inéditas, né? Às vezes a gente não consegue mostrar todas as músicas que a gente compõe durante o ano, então, eu, juntamente com a produção Alma Missioneira, que é da Andressa Parcianello, a gente resolveu fazer algumas músicas inéditas para as redes sociais, apresentando essa música inédita direto para o pessoal que não pôde escutar, e também uma forma da gente apresentar mais músicas. Certo. Muito obrigada pela participação aqui no programa. Lembrando, então, que eles se apresentam daqui a pouquinho aqui no palco principal do acampamento Farroupilha. E nós encerramos por aqui. Uma boa noite para você. Voltamos amanhã às 7 horas da noite, com mais informações direto do acampamento Farroupilha de Porto Alegre. Uma boa noite e até lá. Despaixando o légo e pico a travelar, vai de imperno um tostar morizinho, sabe o rumo do munício encomendado, do munício de campanha do Tio Nino, vai ralhando o velho pisco ventanilha, algo vendo pra correr, lembra ele encher, o banheiro de caçada e de anarquia, que amarrou outra freada uma torceira, o banheiro de caçada e de anarquia, que amarrou outra freada uma torceira, a meia espalha leva a barra de garofa, o seu bem daí pra lembrar daí o comenta, pois Deus livre se esquece que a de amar luta, pediu três vela pra rezar noutra movena, canta das pretas pro seu marabaraguero, mais querosena pra queimar da lamparina, cortina e chita pro vestido da manuela, matou o garbinho de água de cheiro e brilhante. Tio Nino